Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom cafezinho pra você que tá vendo a gente da portaria e bom cafezinho pra você que bebe café, é fraco, não é tão golinho do café sem açúcar não? Estorapê, vontade de tomar um estorapê, por caralho, café derby Meu nome é Evelyn Gente, já vê quem não toma café, imagina se fosse pinga, imagina, meu café é de matar, hein Estou percebendo Meu nome é Evelyn Mayer e começa agora o Conversaria Podcast Diferente com o cafezinho e bolo, eu e quem? Pelé, tudo bom? E daí, amor? Tudo certinho, né? Como é que você tá? Truco de roupa Ah, você sabe que eu gosto, né, de que as pessoas fiquem com a ilusão de que estamos num outro dia, num outro momento Ah, eu já desbloquei essa Que não estamos exaustos, sem voz, cansados, temos mais 427 entrevistas pra fazer, entendeu? Inclusive, o café vai ter que ser servido aqui, assim, ó Exatamente O copinho aqui não vai, né? Não vai aguentar, não Mas hoje, antes da gente ter a conversa que vai ser muito boa Vai, interessante Vai ser massa Adorei Bora aí pros recadinhos iniciais Rapidinho pra não perder tempo Bora, bora, bora Senhoras e senhores, agradecer aos nossos patrocinadores aqui, beleza? Agradecer o seu espaço estúdio, que é esse espaço belíssimo que a gente sempre grava no nosso podcast Se você precisa de um espaço desse aqui, QR Code na tela, link na descrição Além desse espaço aqui pra podcast, eles têm um estúdio ali pra fazer fotografias profissionais O ensaio pica mesmo que você vai fazer pra sua firma, pra sua filha, pra quem você quiser De novo, QR Code na tela, link na descrição Precisa de Reels de qualidade? A Ocupa Digital faz esse tipo de serviço Manda um e-mail pra bruno.acupacom26.com Você precisa aí fotografar o seu filho, a sua filha num ginásio, numa ginástica rítmica, em outros esportes? Contrate a Ana Lugli Fotografia Ela é a nossa sócia lá, tá? Que faz esse tipo de serviço Fechou? Quer fazer cortes dessa bosta aqui? Pode fazer, mas aguarda 24 horas após o lançamento desse episódio Eu tenho consciência, né, pai? Brincadeira Foi muito ódio no coração Acho que não gosta de uma cabeça sem açúcar, não, que o ódio ativa Vamos trazer um açúcar Você sabe porquê que trouxeram café com bolo? Por quê? Trouxeram café com bolo porque eu inventei de contar uma história que eu fui pra um date E o cara me serviu café com bolo, rapaz E acabou ganhando a rabada Saiu com a avó? Rapaz, não era avó, viu? Mas a avó fui eu E foi bom demais Porque, ah, vamos combinar um cafezinho com bolo Puta, que pariu Se vai servir café com bolo é sinal de que a companhia é boa, né, não? Certeza E hoje nós estamos com uma companhia muito boa Uma não Duas Dose e duas São duas pessoas que já vieram ao podcast em momentos diferentes Suça, suça E hoje eles voltam com a gente pra conversar sobre uma das coisas mais ricas da cultura londrinense E do Brasil Exatamente Que é o café Então recebam, Maira Kodama e Samuka Que plot, hein? Que colado Que coisa, hein? Um brinde, um brinde, um brinde Um brinde, um brinde Café Eeeeeee Tá tudo bem É, bicho do Pelé Já tá acabando já Puta vida Gente, muito obrigada por terem aceitado Essa loucura Porque a gente ficou muito feliz de poder unir vocês Porque você tá ganhando aí as redes sociais Fazendo meme com café, amiga É, amiga Você vê, eu não sabia que as pessoas eram tão viciadas quanto eu Gente Socorro Achei que eu era a única Não, amiga A galera enlouquecida Socorro Aí, enfim Pelo menos eu tenho 18 mil seguidores enlouquecidos por café Mora Completamente malucos por café E quando eu não falo sobre café, eles brigam comigo É, exato Eu acompanho, eu vejo, a galera cobra É dependência, né? É uma cobra em todos os sentidos Mas vem cá, como é que foi esse start? Cara, foi muito melhor Porque eu te acompanho Você é uma atriz maravilhosa Fantástica A Grazi, depois das drogas Pô, e como é que foi? Foi tomando um café que ela teve a ideia Exato Como é que foi? E foi na falta dele, você acredita? Foi na falta Foi na falta dele Um vídeo viralizou Tá com 17 milhões no Instagram Puta que coisa, caraca E eu fiz Eu gravei uma parte dele E eu não sei porquê O que que me deu Eu acordei um pouco puta da vida Aquele dia Briguei com meu marido Por causa de um copo Que eu não lavei E ele mandou a mensagem assim Obrigada por ter lavado o meu copo Sarcasmo Logo cedo Sarcasmo Aí eu já acordei daquele jeito, Rodrigo Daquele jeito Que inclusive é o nome do seu marido Exatamente Só que eu não sabia Que eu tava tão acabada E fui gravar um vídeo Aí eu fiquei pensando Ah, vou gravar um vídeo Vou fazer minhas caras, né Que eu já faço no teatro Já usava em outras situações E sempre dava presencialmente Eu falei Ah, fiquei lá um minuto fazendo Atriz, né pai? Shakespeare Pronto Tá bom O que que eu vou fazer? Fiz umas pesquisas na internet Voltei Me arrumei Fiquei bonitona Gravei Porque tinha que ter um antes E um depois, né Nesse caso Que a gente inverteu Eu falei Tá Fiz uma referência E eu gostei de uma referência Muito parecida Eu falei Tá, mas como é que O que que me deixa Sem Bem Num dia sem E no outro dia Eu fico muito mal No segundo dia sem Cigarro? Não Não é legal Não é saudável Eu sou uma mãe Não vou ficar promovendo cigarro E aí eu fiquei olhando Olhando, olhando Eu vi o café O café me viu E aí eu lembrei Que um dia eu levei meu marido Pra fazer exame E eu não tomei café E você ficou no veneno Cara Eu fiquei igual Eu tava no vídeo Fazendo careta Falei É isso, é café E aí eu coloquei E fui viver Quatro dias depois O bagulho bateu um milhão E aí agora tá com 17 milhões Caraca Virou uma febre Nego do céu E eu não imaginava Que as pessoas gostavam Tanto de café Porque foi muito aleatório Eu sempre gostei de café Eu tomo café Eu aprecio o café Gosto de várias extrações Do café Eu gosto da história Do café em Londrina Eu acho Já tive que estudar Por conta do teatro E tal Mas eu não imaginava Que um vídeo Assim tão Sem muito Pretensão Muita pretensão E ia dar o que deu E aí Aí eu apostei Aí eu peguei e falei Bom, todo mundo me chama de doida É a doida Todo mundo fala Que eu sou a Grazi Parecida com a Grazi Vai ser Grazi Parecida com a Grazi Em verdades secretas Todo mundo fala Que eu Sei lá Faço umas caretas Muito loucas Que eu sou muito expressiva Vai ser isso E tudo vai ser pelo café E tudo com café Tudo com café Opa Maravilhoso Agora Samuca Você também gosta de café Isso faz parte Da tua cultura Como é que é pra você Essa relação com o café Bom Basicamente Eu como professor Acordo muito cedo E muitas vezes Eu tô de olhos abertos Sem ter acordado Praticamente todo santo dia Então As nossas aulas Começam geralmente Por volta das 7h15 7h30 da manhã Então muitas vezes A primeira coisa que eu faço É pegar e passar um café Antes de ir no banheiro Antes de tomar banho Antes de pensar em qualquer coisa Só o cheiro pra acordar Pra dar aquela acordada E as vezes a gente nem acordou ainda A gente tava conversando aqui Agora há pouco As vezes você tá dando A segunda, terceira aula E que você acorda O café é que faz você As vezes puxar um pouquinho Pra antes isso E não tem muita Credibilidade O professor que não toma café Não Claro que não E outra A gente acaba sendo Meio que o sommelier de café Por exemplo Eu dou aula em 7 colégios diferentes Então você sabe muito bem Qual colégio vale a pena Ou não vale tomar café Qual tem aquele café lá do C Qual é aquele café legal Então você já fala Opa, hoje em dia tá o colégio Hoje vale a pena O da tia Márcia Esse é bom Então você já vai naquela escolinha Já sou Sou melê mesmo Você vai escolher certinho Fala que vale a pena Aqui vai um pouquinho mais Mas basicamente é intervalo As vezes você deixa de ir no banheiro A gente tem intervalos de 15, 20 minutos Pra tomar café Pra dar aquela acordada É verdade, é verdade Não, eu não vejo credibilidade nenhuma Em professor que não toma café Não, é possível Não dá Eu não vejo credibilidade em ninguém Que não toma café Eu também Eu não confio Opa, Laís A dona só Beijo Beijo, Laís Mas realmente O café faz E na cultura londrinense Isso é Não, o café Café e londrina se confundem, né Total A londrina é o que é Por conta do café Por conta do café Estádio do café Como é que foi Que isso chega aqui Na nossa cultura londrinense E faz de londrina Londrina Bom, na verdade é o seguinte Se a gente for pensar A história de londrina e do café É uma coisa mais ou menos Como o seu vídeo Não começou pra ser dessa forma Quando A Companhia de Terras Norte do Paraná Que é de capital britânico Pensou em lotear essas terras Desbravar essas matas Né, tudo mais Quando Lord Lovat Os caras chegam aqui Por volta de 1924 A ideia era Produzir algodão Só que daí Vem a crise de 29 E com a crise de 29 Tudo volta Meio que a estaca zero E aí os caras Já estavam começando O processo de loteamento E tal E eles viraram a chavinha Tinha um monte de gente Que estava começando A perder terras Ter uma série de dificuldades Econômicas Por conta da crise de 29 Da qual o café Era o grande produto brasileiro Geralmente o Brasil Tinha ali No começo do século XX Basicamente cada quatro sacas Do que a gente exportava Alguma coisa Três era de café E muita gente perdeu Muita coisa com a crise de 29 E começou a projetar Com esse loteamento Das terras Que vão acontecer por aqui Porque todo mundo pagava Em 18 vezes sem juros Na Casas Bahia Né, era basicamente assim É, o que a gente tem No Norte do Paraná Foi uma reforma agrária Comunista Não, não é Tá É uma reforma agrária Do ponto de vista capitalista Que irônico Do ponto de vista capitalista E aí você vai ter Esse loteamento E paga-se a perda de vista E muita gente que perdeu Muita coisa em São Paulo Começa a vir pra cá E começa a plantar café Então, o café em Londrina Vai acabar se construindo Mas não era a ideia inicial Olha que louco E aí é aquela história Londrina conhecida Como capital mundial do café Entre os anos 50 E os anos 60 A exportação Era o principal produto Paranaense Você tem a rodovia Do café construída Justamente Com o objetivo De fazer com que o café Saísse aqui do Norte Chegasse até Curitiba Paranaguá E Londrina chegou A ter o terceiro aeroporto Mais movimentado Do país Enfim E tudo isso por conta do café Não só a parte Vamos dizer assim Orgânica e bonitinha Que o pessoal gosta de contar Mas também a parte Vamos dizer assim Lado B da história Onde hoje é a rodoviária Ali de Londrina Ali você tinha A área que era Dos prostíbulos E essa parte Dessa movimentação Da cidade toda Com as principais Prostitutas Dançarinas E tudo aquilo Que pudesse gerar Um entretenimento masculino Acontecia Também muito Aqui em Londrina Então Muitas vezes As mulheres Vinham Encomendadas de São Paulo Rio de Janeiro Vinham pra cá Por conta dessa movimentação Que o café teve Gente, Londrina Teve bolsa de valores Do café Olha que loucura Que é onde tem o relogião O edifício do relogião Então Essa movimentação econômica E o que a cidade é hoje Uma cidade de quase 600 mil habitantes É por conta do café Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E toda vez Que qualquer lugar Que eu estou Aqui do Brasil Que falo que é de Londrina A referência é o café É o café Todo mundo fala do café É impressionante É uma marca mesmo, né? E é muito engraçado Que quem Às vezes não conhece Muito o Paraná Você falou que é paranês E o pessoal fala Nossa, é frio E a gente mora no norte Eu falo que a gente Tá no nordeste Do sul E por isso o café Deu certo Porque a gente Tá saindo do trópico E o café gosta de calor Além de uma terra fértil Que é o que a gente tem aqui Os pés vermelhos Que nós somos Eu amo A gente tem Uma região mais quente Então o café Não gosta de áreas frias Então você vai pensar Por exemplo Eu sou de Cascavel Originalmente É viável o café lá Por quê? Porque lá é muito mais frio Lá tem mais geadas E o café não gosta disso Então O pessoal quando fala Norte do Paraná Acho que todo mundo É frio, frio, frio Não, é que é a região Mais quente, né? Inclusive a gente teve Também geadas aqui Que foram crises Pro café também, né? A gente tem A geada É um processo Até natural, né? Aqui você tem Uma incidência menor De geadas Do que se tem Em outras regiões do estado Justamente porque Está acima do trópico E quando tem A grande geada negra De 1975 No inverno de 75 O café Ele já estava Em processo de decadência Já existia uma substituição Do café por outras lavouras Uma política Inclusive estatal Para substituição Por milho Por soja Entre outros Outros cultivos Que eram Mais acelerados, né? E aí quando Vem a geada negra Aí sepultou Por praticamente 20 anos A gente não teve Cafezais aqui na região Então Mas já estava Numa decadência Projetada Planejada Mas Deixa eu fazer uma pergunta Mas não teve Por conta Que Com medo de novas geadas E destruir Ou porque Vamos desencanar Aproveitar que já estava Decadente Vamos colocar a culpa Na geada E bora Já estava decadente Ah, entendi Mas a culpa É sempre da geada Novas possibilidades Que o sistema capitalista Promovia Mas eu lembro Quando eu era criança Que o bairro Que eu cresci ali O Alpes Ali naquela região Perto do estádio do café Sim, sim Tem uma chácara ali Estádio do que mesmo? Do café Tudo do café aqui Perto do ouro verde Que é uma marca de café Que tem o residencial do café Tem o cafezal Tudo E tinha uma chácara ali E eu cresci No meio da plantação de café Porque essa chácara Cultivava café A gente corria No meio dos pés Eu chegava em casa Que o cabelo Era puro barro E semente de café Assim, ó Porque a gente A mistura A gente brinca O bairro inteiro Brincava ali Era uma família E tal Ali nos anos 90 Ali de 90 A 95 Mais ou menos A gente brincava ali Então assim Muitas pessoas aqui na cidade Puderam viver Mesmo ver E o meu pai Ele era metalúrgico E ele fazia E ele fazia Máquina de café Então a gente Tinha torradeira Em casa Que ele mesmo fez Então a gente Torrava café A gente moía o café Ai, que delícia Cara, era O Londrinense Tem essa possibilidade Não agora, né Mas a gente É de uma geração Que pode viver isso Muito de pertinho Né Então é muito É muito caro Pra nós Essa bebida Porque ela não é Só uma Ah, eu vou tomar Pra acordar Não Tem um lance De infância Tem um lance De família É afetivo Né O café O café pra mim Ele é totalmente afetivo Total Porque apesar de não ser londrinense Eu cresci no interior de São Paulo Eu cresci em Itu E minha avó Ela tinha hortas Inclusive na capital E também em Itu E o que mais tinha? Café Porque é calor Sim É uma região que foi Grande produtora também Sim E aí eu cresci Naquela coisa do café De sentir De hoje Sentir o cheiro De torrar De moer De coar no pano Coar no pano Né Tinha todo um Era quase que um ritual Mas é um ritual Ele mexe com todos os sentidos Ele mexe com tudo E não só com Com o nosso corpo Ele mexe com o meio ambiente Parece que tudo fica mais bonito Quando você faz um café Ele ilumina É É incrível É uma coisa muito louca Depois de um baseado Principalmente Mas esse vai ser o próximo episódio O café é a droga lícita Mais consumida do mundo Exatamente É claro A ilícita mais consumida Aí é essa que você citou Mas é Mas é E você sabe que o café também Ele já foi perseguido Ideologicamente Mentira Não Contra essa história Para, para, para É É o momento da outrinação Essa eu não sabia Não é Eu quero O café Ele é originário Muito provavelmente O que você sabe Da região da Etiópia Né Depois ele vai chegar ao Iêmen Depois vai chegar à Turquia E dali ele vai se espalhar Mas isso vai se dar ali Por volta do século V Depois de Cristo E A gente não tem uma Confirmação histórica Mas a mitologia do café Dá conta de que Pastores colocavam Seus animais Para poder Né Comer por ali Pastar E de vez em quando Eles voltavam com Vamos dizer assim Um pouco mais enérgicos Assim Né Com um pouco mais de energia Aquela Aquela sensação Michael Douglas Ah E aí os caras começaram A perceber por quê E aí foram no fruto E aí segundo consta a lenda Esse pastor teria Pego esse fruto Levado até uma espécie De um líder messiânico Um messias ali Da comunidade E aí tem uma divisão Das lendas Mas basicamente Ele teria Tentado experimentar Teria jogado no fogo Alguns dizem que ele teria Jogado no fogo E teria sentido Me jogar no fogo Me sentir Dispersado Chega Não Isso aqui não Isso aqui não é de Deus Isso aqui não é de Deus Aí ele sentiu o cheiro A gente estava falando de aroma Ele sentiu o cheiro E a partir disso ele falou Nossa talvez seja interessante E aí os processos Eles vão sendo mudados Ao longo da história Mas se a gente pensar Por exemplo Isso foi dispersado Muito pelos árabes Né Pelo pessoal do Oriente Médio E isso foi visto Como um problema Então passado o final Da Idade Média Existia toda aquela coisa De cristãos e muçulmanos Depois das cruzadas E tal E como quem dispersou o café Tinha sido Os povos árabes Os cristãos Perseguiam Perseguiam o café Entre aspas Assim Proibia-se Então proibia-se na Europa Durante um tempo Que o café fosse consumido Não era visto Como uma coisa boa Porque era coisa Vista dos muçulmanos Imagina Vendo esses lugares Com sono Que horror Cara Triste As pessoas deviam Tipo dar 4 horas da tarde Dormir Exatamente E acordar 10 horas Exatamente E aí com as grandes navegações Aí você passa tudo E vira um mercado Mercadologicamente falando Interessante E aí o café vira um produto Que você começa a se dispersar Mas de fato Ele vai virar um produto Vamos dizer assim De características mais globais De todo mundo Poder consumir isso Quando você passa a ter No século 19 Ali essa produção No café Crescente no Brasil E muito correlacionado Com a revolução industrial A gente tava falando aqui Essa coisa de tempo Pra produzir Tempo pra realidade De acordar E tem que fazer E tem que acontecer E o café Ele é vital pra isso Então num contexto De revolução industrial O café ele ganha Esse boom no Brasil No século 19 Por isso Porque você precisa exportar Pros países que produzem E a galera precisa tomar O café pra acordar Aí ficou interessante Então é muito recente Isso na nossa cultura Essa dispersão geral Sim Caraca E parece que tá tão enraizado Tão forte Parece que nasceu o Brasil Enfim, vamos fazer Um cafezinho aqui É coisa da idade moderna Pra cá E o café no Brasil Ele chega Curioso também Ele chega Vamos dizer assim Por contrabando Adoro Eu amo a história do Brasil Não, calma que tem Uma música maravilhosa Calma que tem Uma música maravilhosa Adoro Eu odeio Essa fofoca Mal contada Tinha um militar Da família tradicional brasileira Ah, imagina Que foi a região da Guiana Guiana francesa E lá eles tinham mudas de café E era uma coisa Extremamente controlada E como que ele conseguiu Trazer essas mudas Pra região amazônica Começa ali Com uma planta ornamental E depois ela vai acabar Virando a planta do café Que a gente conhece Ele, vamos dizer assim Se aproximou Da mulher Que era o comandante Ali dos franceses Naquela região Mas ele se aproximou Muito dela E aí ele se aproximou Tanto que ela começou A dar alguns presentes E esses presentes Eram mudas de café E era proibido Sair da Guiana francesa E aí ela acaba Dando o café Tá, gente? Tô falando O café De presente Pra ele essas mudas E acaba se dispersando Posteriormente Ah, eu me deram café Eu dei mesmo Dei muda nenhuma Dei eu Dei eu Segura minha muda aqui Mas toda conversa boa Em volta de um café Já reparou? Em tudo, né, mano? Ó, você acorda Você faz um cafezinho Almoçou? Depois toma um cafezinho Café da tarde Faz um cafezinho E se você for muito louco Mesmo viciado Faz igual a gente De noite você Toma um cafezinho Não, mas é Mas eu acho assim Que a vida acontece muito Na cozinha Sim As melhores conversas São na cozinha Né? Você que é historiador Você sabe Tem a história da sala Que é aquela oficial Mas tem a história da cozinha Que é aquela que não vai entrar Aqui no oficial Sim, sim E essa é sempre a mais legal Do que essa Claro Sempre é Né? Então as melhores conversas Sempre acontecem Numa mesa Um café Um bolo Um pão Isso é tão gostoso Pra criar relações Né? Vínculos Que eu acho Eu acho estranho Quando você vê hoje Por exemplo O meu filho Ele não gosta de café Eu cresci Pequenininha Leite com café Era muito natural Fazer a parte Eu sou uma pessoa Que se eu não tomar café de manhã Eu posso ficar sem as outras refeições Mas o café eu preciso ter É, eu também Comer uma fatia de pão Com qualquer coisa Doce E um café Se não tiver isso logo cedo Eu não consigo sair de casa Eu também não Às vezes é o café primeiro da comida Às vezes eu tô atrasado Eu tô atrasado Mas eu tomo um café Falo Que se lasque Eu tô atrasado Eu vou passar esse café Mais um pouquinho O café de ontem Eu vou tomar E vocês têm essa frescura? Porque tem gente que fala assim Não, eu tomo um café Mas tem que ser fresco Tem que ser sem açúcar Tem que ser Eu tenho Tem que ser sem açúcar Tem que isso No meu caso Tem que ser sem açúcar Porque com açúcar me dá piriri E eu acho Piriri, amigo Aquilo que Sério Desarranja Desarranja total Total Gente Mas eu comecei tomando café Aqui em Londrina Numa reunião de amigos Que ia pra casa de um dos amigos Que tem uma banda de rock Tomar café Putz Ele agenciava bandas de rock Na América Latina Ele saia pela América Latina Captava Caçava cafés E E tem café bom na América Latina Colômbia, né? Porra, Colômbia A Costa Rica Costa Rica também, verdade Um Equador incrível também E ele trazia E chamava a gente lá Final de semana do café Sexta, sábado E a gente passava noites Madrugadas ali Também? Degustando café Madrugadas Todo mundo no pique E foi quando eu comecei a apreciar o café Sem açúcar Porque até então Eu só tomava café pra acordar Aí eu comecei a ver que o café Ele é algo muito Ele É aquilo que a Evelyn falou Ele Trabalha as relações Enquanto ele aproxima E Descobrir novos sabores De um mesmo grão Pra mim foi muito rico E eu gosto dessa coisa Da experiência Do sensorial E aí eu comecei a tomar Um café sem açúcar Comprei minha própria máquina de expresso Comprei meus versos especiais Lembra que eu tinha Uma vida de madame Meu amor Episódio 4 Eu tive minha vida de madame E aí Eu comecei a apreciar E me acostumei Totalmente E hoje eu vejo que o café Ele não só acorda Mas ele aproxima de um jeito Que a gente não tem Muita noção Não É a minha vizinha Que faz um café E eu sinto o cheiro E dá vontade De ir lá De fazer o meu Mas de bater Vamos tomar o café junto Né? Então Tem alguém que torra café Todo dia Seis horas da tarde Parto da minha casa Ai que delícia E eu não sei De onde vem esse cheiro Só vem aquele cheiro De café torrado Então tipo Parece que Aproxima com a pessoa Que você nunca viu na vida Nem sabe de onde vem Mas você já gosta dela Porque ela tá torrando O próprio café Exato Mas no seu caso Não dá pra bater na porta Do vizinho e pedir açúcar Né? Porque eles estão Não Exato Mas ela vai pedir o café Acabou É café mesmo E gente É café mesmo Desesperador Quando você acorda de manhã Tu botou água pra ferver E não tem pó E tu esqueceu De comprar o pó Ou filtro Não, mas no filtro Tu pega o guardanapo Você pega o pó Tá, funciona Não, eu falo no guardanapo Amigo, guardanapo de papel Aqui ó Tu forra o filtro E bota Fala Lembrar de comprar o filtro Agora quando não tem o pó Cara, não tem café sem pó É o filtro do outro dia É usado mesmo Você bota ele Nossa, o Rodrigo É desesperador Porque você fala O que eu vou tomar Não tem café Eu já O apartamento que eu moro Lá em São Paulo Tem um mercadinho No condomínio Eu já desci muitas vezes De pijama Só botei uma japona Assim ó Pra cobrir E fui de pijama descabelada Rapidinho no mercadinho Pra comprar o café Pra voltar Não vou ficar sem o café Sabe outra coisa Que é desesperador? Eu fiz isso semana passada Tava saindo de um colégio Falei, vou aproveitar Pegar um cafezinho Aí o professor tava começando A dar aula ali Fiquei por ali e tal E aí não Igual isso daqui assim É pequenininho, né E aí tinha uma substância branca ali Joguei pra dentro Um pouquinho Joguei tal E fui tomando O que eu tomei Era o tal do sal Ah, já fiz muito Café salgado Mas tava na frente de outras pessoas Aí ficava muito mal Fazer Você dá um Aí eu fiz de conta Que nada tinha acontecido Dei uns dois golão Assim pra ir de uma vez, né E joguei fora Peguei já um house E botei pra dentro Imagina o fim A raiva Nossa, desperdiçar o café É Um açúcar refinado É certeza Um açúcar refinado Então tava do lado Eu não sei quem fez aquilo também Porque era um pote Com substância branca Logo tá do lado O café se pensa É açúcar É açúcar Não pode ser Gente, que despertar Eu não consigo jogar café fora Cara, juro Se sobra café no dia seguinte Eu requento e tomo Aí a amiga não julgo Nossa Uma vez eu fiz isso Meu coração doeu Eu comecei a chorar O café caindo Não, eu não julgo E aí eu parei Eu falei Gente, como assim, né Eu tenho como 17 reais O pó do café Tá caro Tá caro E aí eu tô jogando ele fora Não, eu vou tomar Só que ele tem uma grande diferença Não tem o mesmo sabor Não E não dá o mesmo efeito Não Será que tem um Um tempo de vida útil A cafeína ali Eu acho Eu acho que é Enquanto ali Ela tá quente A primeira vez Eu acho que depois Começa a estrear na garrafa Exatamente Depois vira só um caldo E você falando disso A gente falando aqui Sobre essa necessidade Do café e da aproximação É impressionante Como O humor Ele É humor Por causa da identificação Se não rola uma identificação Exatamente Não tem Não tem graça E quantos e quantos memes Com café Existem Aquele tiozinho Que virou uma lenda Dos memes brasileiros Quero café Gritando no posto de saúde Ele interrompe uma entrevista Que até hoje eu não lembro Do que que é Pra reclamar Que não tinha café Naquele posto Mano Isso é um hino Isso é um hino E isso é uma foto do Brasil É a foto do Brasil É a foto de perfil Perfeita nessa porra Muito obrigado Scrum Scrum Mas E E Dali surgiram Milhares de memes Sim Sim E parece que não enjoa Até hoje Todo mundo grita Quero café Exatamente Quero café Quero café Todo mundo faz isso Tem música E tá sempre em alta Sempre retorna E é impressionante A identificação Eu acho que é uma coisa Que une o brasileiro A café Eu acho também Eu não acho Que é unânime Mesmo porque Quem não gosta de café Gosta de sentar Com quem toma café Gosta É impressionante É diferente o cigarro Que quem não fuma Vai pra longe Porque não gosta do cheiro O café não Quem não toma café Não se importa Ele fica lá na dele Mas ele tá ali junto Com quem tá tomando café Às vezes a pessoa Não gosta de café Mas gosta do cheiro Mas ela faz Pra ter as pessoas por perto Sim A minha avó era assim Eu tenho uma prima Que ela não gosta de café Mas eu fui pra casa dela Ela comprou uma cafeteira Porque ela falou Eu não sei fazer Mas ela se deu ao trabalho De ir até a loja Comprar uma cafeteira Pois é Mais caro Pois é Mas foi o que ela achou Que era mais fácil Comprou a cafeteira Pra fazer o café Pra eu estar lá com ela O meu tio Toda vez que ele vai visitar Toda vez que ele vai visitar O meu pai Ele liga Ou manda um whatsapp Visando antes E fala assim ó Tô indo aí Passa um café E pra ele tem que ser Aquele café pelando Nossa Eu gosto Se não for pelando E ele gosta Tão pelando Tão quente Que a moça Que trabalhava no escritório Pra ele Fazia o café Trabalhava na copa Tem uma história muito boa Que ela esquentava Ela esquentava a água E aí um dia A água tava quente Pra caramba Daí meu tio falou Não, já pode colocar Daí ela falou assim Não, eu tô esperando Esquentar mais Já chegou no ser, irmão Já passou Não vai passar disso Não adianta Esquentar mais Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar O que que ferveu Só as boletas Vamos deixar evaporar Aí a gente passa Esse café imaginais Só fumar Vai no vapo Total, né Eu não consigo, mano Queima minha boca Lógico, não gosto de café frio Mas também se tiver muito fervendo Eu também não gosto Quente demais Minha boca é sensível Mesmo no friozinho Não, eu gosto daquele quentinho Que abraça É, exato Mas eu acho Que essa galera Que trabalha com café Fala que não pode também Ser muito quente Não pode ferver Porque queima um grão Que já tá torrando, né E pede sabor também, né Pede a essência De você sentir Aquela coisa toda É, e o café de mercado Já é um café Que é o resto É, é Eu brinco com os alunos Que é o galho É o galho Não é o café É a folha O bom café no Brasil Com quase tudo que a gente faz de bom Vai pra fora Vai pra fora Exato, uma merda É isso Bom é você comprar Café brasileiro na Europa Aí ali é café Ali é café Então se a gente vai queimar o galho Não sente o sabor Que deve ter um resquício De alguma coisa Tem um cheiro Uma lembrança Que a gente consegue descobrir Que fruta é daquela árvore E quando a gente tira a folha E sente o cheiro dela, né Então Mas você é dessas Que vai sempre Procura um café novo, assim Por exemplo Eu sou Toda hora você compra Um cafezinho diferente Uma marca diferente Agora não Porque meu bolso não permite Mas na situação Quando eu posso Eu gosto sempre De experimentar cafés novos Eu gosto muito Dos cafés africanos Olha, nunca provei Quero É, tem um chamado Quênia Que é muito bom Vai muito bem com laranja Harmoniza muito bem Eu gosto de misturas Inusitadas Tá, Maíra Você não toma café com açúcar Mas eu gosto de fazer Um suquinho de café Que eu pego, bato o café É isso que eu ia falar Café frio, por exemplo Pra você É, com açúcar Bato E coloco um pouquinho De laranja Que eu gosto muito Da laranja E o limão com café Que eu acho que harmoniza bem Eu gosto de chocolate Com chocolate De café com laranja Tem um Não lembro qual é a marca Que é muito bom Gosto muito de acompanhar Assim, alguma coisa E cada café tem o seu sabor Tem a sua textura Tem Então eu O que eu mais gosto mesmo É o Quênia Mas tem uns Colômbia E você vai sentindo A diferença Então o Quênia Ele é mais Ah, cara Eu tô Ele tá assim Colômbia Meu Deus Ele bateu, bateu Ah, entendi Colômbia O efeito actívia O Colômbia ali é um pouco mais fraco Mas com um sabor muito intenso Costa Rica Ele é um pouco mais Mais fraco também Com um sabor um pouco mais moderado Aí tem Esse Quênia aqui É muito frutado Ele tem um cheiro diferente Mas ainda te remete a café Bem aveludado Então você vai sentindo texturas A espuma é diferente Você vai sentindo Sommelier, né Total Para poder Nota de carvalho Novos sabores E o açúcar Ele estraga tudo isso É É Mas eu boto uma garrafa É demerara Você respeita meu açúcar aí É açúcar Você respeita Até porque açúcar também é história E açúcar também é história Muita história Eu gosto de fazer o meu café Com canela e cacau Que delícia Nossa, como fica gostoso Eu tô aqui no meu oitamar ativo E no oitavo pedaço de bolo Você pega Eu faço uma garrafa daquela Eu coloco duas colheres bem cheias De café Uma de cacau em pós É 100% Ai, nossa Então Você coloca canela em pau? Não Não Pau é só em outro lugar Só em Entendi No coador No coador a canela em pau Não é mais forte No coador Agora a canela raladinha A canela raladinha Entendi Olha só no grilo É Saiu uma ideia Já vou Já vou Você é aquele que chega no sex shop Viu? Tem gel de café? Tem canela em pau Pau é só para o meu negócio aqui Eu boto E coloco uma colher de Colher de café É colher pequenininha De canela Menino Que coisa maravilhosa Aí eu nem ponho açúcar Nem ponho açúcar Eu gosto muito do café É canela em pau e laranja Muito bom Deixar ali um tempo Muito O café funciona muito bem com cítrico Então Gente, eu vou provar isso Geleia de laranja com café Ah, eu gosto De mexerica também É uma delícia É muito bom O café harmoniza com tudo É maravilhoso Só que eu sou Eu sou café com leite, tá Eu gosto muito de tomar café com leite Principalmente de manhã Gosto bastante disso E essa expressão Ela é muito boa, né Que a gente usa na nossa cultura Vai jogar um pelego Não, não, não Fulano é café com leite Café com leite Eu era café com leite Eu era café com leite Total Não, não A Evelyn não vale Porque é café com leite Porque é muito magrelinha Desengonçada, né Que são duas coisas Muito fortes Na nossa cultura, né prof? Sim O leite também tem o seu valor Na nossa cultura, né É Você pega ali naquele período Da República Velha, né O República Oligarque Você tinha a política Café com leite Exato E era São Paulo Que era o maior produtor de café E por isso era a força econômica Da nação E Minas Que era o segundo maior produtor de café Que tinha o maior eleitorado, né O maior número de eleitores Então juntou a vontade de comer Com o café, né E acabou fazendo ali Uma política café com leite E nesse mesmo período São Paulo, Minas e Rio de Janeiro Os cafeicultores se juntam Num convênio Pra garantir que o governo brasileiro Valorizasse o café Como um produto Tirando a nossa realidade aqui Que não é um produto supérfluo, né Pro resto do mundo Pras pessoas ditas normais O café é um supérfluo Então numa crise Num momento ruim O que acontecia lá fora? A galera diminuía A compra do café E o produto café brasileiro Valia menos Então não tinha mercado E os cafeicultores Começam a se juntar Falam assim Não, mas Se esse é o grande produto brasileiro Isso tem que valer alguma coisa A gente tem que se juntar Então O governo brasileiro Teria que comprar Nem que tomasse empréstimos E condições financeiras Estrangeiras Pra que garantisse Pros cafeicultores Já que eles controlavam Os interesses da nação Que o café fosse comprado E sempre tivesse um preço mínimo Pra não ser Ah, não tem mercado lá fora? Beleza Mas tem um preço mínimo interno E essa política, né Virou convênio de uma cidade Que é maravilhosa Pra história desse país Sem ela A gente não teria vários memes Que é a cidade de Taubaté O convênio de Taubaté Assinado em 1906 E não só a grávida A grávida Que é uma história fabulosa Fantástico Mas também tem o parkour de Taubaté Você lembra disso? O parkour de Taubaté É também extraordinário Radicais Então a galera assinou O convênio de Taubaté Em 1906 São Paulo, Minas e Rio de Janeiro Que naquele momento É um dos três maiores estados produtores Pra garantir uma política De preços mínimos Então os cafeicultores Jamais teriam prejuízo O governo podia ter Os brasileiros podiam ter Mas os cafeicultores não Que bom que eles fizeram isso Porque agora nós temos Nosso cafezinho aqui Nosso cafezinho Pra criar meme Pra manter as sete escolas Não é verdade? A gente tem A gente merece Eu acho sensacional A nossa bebida O café Eu tenho inveja De quem não tem Um café Pra chamar de seu Na cultura Pra comer um bolinho Pra ter uma conversa boa Não é não? Pra juntar família Pra juntar família Os amigos Pra conseguir cagar É, pra transar No meu caso Todo mundo Esse meu vídeo Que estourou O que eu achei Mais sensacional Foram os comentários Das pessoas Porque os comentários Passaram a ser relatos Eu conquistei A minha esposa assim Eu conquistei Meu marido assim Eu fiz café Mas eu não fiz bolo Eu fiz pão de queijo Nossa Eu fiz torta Eu fiz o seu que Sabe? Pão de queijo com café Pô! Maravilhoso Então assim Virou Foi uma identificação Tão absurda Porque faz Tá no sangue Tá no sangue Quase um DNA brasileiro Nossa Mas juro Pegue E vai ler Os comentários Você só vai ler isso Relaxa Não é ninguém achando O vídeo engraçado É falando Comigo foi assim Meu marido fez isso Eu fiz isso com a minha esposa Eu fiz Impressionante A identificação Já era uma identificação Enorme As pessoas se identificam Porque todo lugar que a gente vai Café Tá envolvido Amiga Você chega num posto de saúde Você chega numa portaria De um prédio Você chega na secretaria Tem café Você não pega Você vê uma garrafinha ali Você vai sempre ver um café Em qualquer lugar que você vai Tem Aqui na portaria Aqui de onde a gente grava E não importa o horário Não importa Três da manhã Não importa Eu desci e falei Tem café? Tem café Opa, toma Ele é agregador Total 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 Seja em família Seja em um ambiente estranho Às vezes é o que gera aquele momento Que você chega e fala Tem um café ali Vamos tomar café Bora A coisa flui Botei café aqui Botei aqui A gente não vai ficar se olhando Porque vai ficar uma coisa muito erótica Então você começa a conversar Conotação diferente E aí quando vê Flui Mas acho que Não sei Eu como Café sempre foi importante Como eu disse agora há pouco Pra mim Eu podia passar sem outros Outros momentos do dia Sem comer Mas o café precisava E era aquele momento que sentava O pai, a mãe Pra quem é jovem Vou explicar aqui que é isso Sentar o pai, a mãe Irmãos Todo mundo junto Chama interação, galera Interação Real Real Presencial Não é inteligência artificial Então pra você que tem menos de 15 anos E tá assistindo isso Família É uma parada Não, brincadeira Antigamente A gente sim Interagia Com as outras pessoas A gente não nascia no Minecraft Não era lá Não E aí você sentia aquele momento Realmente de tomar um café Era o primeiro momento da interação Às vezes ninguém falava nada Porque tá todo mundo dormindo ainda Mas você tá ali Tá naquela presença E a coisa acontece a partir do café Exatamente Bota ali Aperta Cai aquele café E a vida começa Agora o triste Não é a vida começar É essa conversa Ter que acabar Ah, já Acho que tem que acabar a conversa Não tem que acabar a garrafa de café E o bolo Ainda tem Vai chegar o próximo convidado A gente já bota aqui 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 A gente já vai unindo Entendeu? E vamos fazendo Não, a gente vai ter que marcar Outro café com bolo Por favor Porque eu gostei demais disso Você não gostou? Opa, olha aqui Eu tô indo Eu tô indo Você não é de tomar café Eu vou até as duas da manhã Então vamos Cancela os outros convidados Vamos aqui tomando café Vamos aqui Sério, vamos voltar Porque eu gostei demais disso Eu acho que a gente tem Eu acho que a gente tem muita história De café com bolo Pra contar aqui Muito meme De café com bolo Pra contar aqui E as que surgem na hora também E as que surgem na hora Vamos combinar Vamos combinar Canela em pau aí Pelo amor de Deus Surgindo uma história de café Não é mesmo Não é mesmo Sexo shopping A gente sabe como começa Mas não sabe como termina Bebida erótica Eu gosto Jardim e Gilberto Gil Café não costuma falhar Por isso que tem que ter alguém que pensa Gente, muito obrigada Foi bom demais estar aqui com vocês Eu adorei Vocês vão voltar Muito agradecido Bora 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 Bora, Dali Não dá pra manter Não dá pra manter Não dá pra manter Não dá pra manter E vamos Tá bom Senhoras e senhores Obrigado por assistir mais Esse episódio aqui Isso aqui foi especial Esse cafezinho Parabéns pelo café Muito bom Maravilhoso Não adianta você gostar de café E não saber fazer Exatamente Pelo amor de Deus Então obrigado aí Mais uma vez Esse espaço estúdio Saiu pra outras coisas da vida Inclusive É Não É Alô Isabela Bora, Bora, Bora Nunca reclamou Pra mim Pra mim nunca reclamou Então tá bom Me perdi agora Onde que eu tô É Agradecer o seu espaço aqui Por mais um episódio patrocinado Se você precisa gravar o seu podcast Clica aqui no QR Code Da tela Ou no link da descrição Tá bom Precisa gravar o seu podcast Precisa Fazer um ensaio profissional Aqui de fotos Vem aqui no seu espaço Tá bom Você precisa gravar Reels de qualidade Na sua empresa Na sua firma Divulgar a sua marca maravilhosa Contrate a Ocupa Digital Mande um e-mail Pra bruno Arroba Aocupa Com dois cês .com Precisa de fotos profissionais Pra sua filha Que faz ginástica Pro seu filho Que pratica esportes Contrate a Ana Lugli Fotografia Ela é nossa sócia lá E é profissional Nesse tipo de serviço Beleza? Quer fazer cortes Desse cacete aqui? É, manda Não manda nada Só espera o episódio Completar 24 horas Que daí está autorizado Se tiver com sono Toma um café Pra esperar as 24 horas Exatamente Toma um café Ou ingere de forma Anal que sobe mais rápido Beleza? Me falar Não sei Supositório de café É novidade também Nossa, maravilhoso Né, gente? Ó, galera Tchau Tchau Tchau